Lá no ranchinho de Inhomano há dois anos, se festejou-se o São João. Foi todo mundo pela estrada em Luarada, pra ver a festa do Grotão. Tu me levou bem pro cantinho do ranchinho, com o arreceio de alguém ver. Vance se alembra que me disse uma tulice, eu disse outra pra vance. Quando nós dois tava esquecido, distraído, veio Inhomano no portão. O que é que vanceis estão falando e arranjando, tamo soltando foguetão. Se riu-se o cabra do brinquedo e em segredo, me disse assim, vão se velar. Com foguetão toma cuidado seu danado, que vão se se vai queimar. Depois fiquemos extasiado, embriagado, só vendo a lua na amplidão. E mais embaixo a chuva de ouro com estouro, dos mais famosos foguetão. Hoje dois tios já nasceram e o terceiro deve chegar em São João. Bem que Inhomano me falava e avisava, olha em que Deus foguetão. Inhomano me falava e avisava, olha em que Deus foguetão. Inhomano me falava e avisava, olha em que Deus foguetão.